Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como apontar o seu domínio da HostGator para a hospedagem da rede host. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para estar apontando o seu domínio na HostGator é bem simples. Eu já estou aqui na página inicial da hostgator.com.br e vamos acessar o painel do cliente. Então vamos acessar na opção do menu e acesse seu portal do cliente. Vamos clicar em entrar e fazer o login do portal. Já no painel da HostGator vamos no menu lateral da esquerda e vamos clicar na opção domínios. Na página de domínios ele vai mostrar todos os domínios que você já tem registrado. No meu caso eu tenho apenas um, que é meuwebsite.life. Basta escolher o domínio que você deseja estar fazendo o apontamento e clicar em alterar DNS. Já na aba de DNS ele vai dar algumas opções. Caso você não tenha nenhuma hospedagem na HostGator, tem apenas o domínio. Ele vai aparecer, não tem um servidor de hospedagem e a opção outro servidor. Ou caso você tiver um plano de hospedagem, ele vai aparecer a opção para colocar as DNS do plano de hospedagem. Como eu quero apontar para DNS fora da HostGator, eu vou escolher a opção outro servidor. Então após selecionar a opção de outro servidor, agora nós vamos ter os campos para adicionar os apontamentos da rede host. Que são ns1.redehost.com.br e ns2.redehost.com.br. E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então a primeira coisa que vamos fazer é selecionar o ns1, dar um ctrl c para copiar ele. E na HostGator vamos no campo master e vamos colar esse apontamento do ns1. Vamos repetir isso com o segundo apontamento. Então vamos copiar o ns2, dar um ctrl c, vir na HostGator e no slave 1 colar esse ns2. Feito isso, após preencher os campos, basta você clicar em salvar. Então prontinho, agora os apontamentos já foram salvos corretamente. E o seu domínio já está apontando da HostGator para a hospedagem da rede host. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas dns. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau.